Equipa Inspeção Tundiretamente Rodiharei Sistema Recrutamento no Seleção Documento Neberhalau Rússi Senai Becora. Lirússi Inspeção Nê consegue identificar o problema rua neber afeta para o processo de recrutamento no Seleção Documento Macaneça, se dá o guia padrão procedur operacional no mecanismo a transmitir informação para a candidatura a trabalhador. Tambanei, adjunto comissário CAC Luiz Sampaio, recomenda o Sefope a estabelecer padrão procedur operacional ou de ajuda a tratar documentos do procedimento Neberhalau Rússi Senai Belevitas Sistema Nepotismo no Familiarismo. Visita, né? Há parte da resposta. Neberhala acompanha-se notícias forçais, lamentação, preocupação e tem a sociedade, povos, jovens, senai, mas trata-se no documento, se o processo depois dizia boa truma, irregularidades, senai, acontece, então visita, né? Há parte da ajuda, rai problemas, senai, acontece. Não há me reta, boa trua. Se dá o guia S.O.P., se dá o guia mais, mecanismo rumo a transmitir informação. Também me recomenda, tu tem que estabelecer S.O.P., dá a tua ajuda, direção, né? Bele trata, precisa ser em 681, Hampshire e tal? Atuou moça inclui, explicase, cara, que eu vou aturumaiar isso, Procesão em heroes interaçam. Por exemplo, se ela não tem a lista, vai a lista. Quando a gente vai mudar, tem que comunicar com o cliente, com os candidatos, para que eles também tenha. Então vamos, tem que fazer alteração, não tem que fazer a gente, não tem que fazer a gente. Você tem que lidar com essa ajuda, a processos e o futuro. Não evita poder de ter potência, se ela não pode fazer isso, enquanto envolve o sistema familiarismo, nepotismo e reprocesso, não é garantir que o público tem acesso à informação no atendimento público, a qualidade profissional, o procedimento não existe. O serviço é a Austrália. O serviço é a Austrália. O serviço é a Austrália. O que é isso?